Essa foi a primeira. Boa noite. Boa noite, Karina. Oi, Lúcia. Você é o Marcinha? Estão me ouvindo bem aí? Milton, João, Marcos Gimenez, Olumena. Esperar o pessoal entrando aqui. Elôzinha. Saudade, Elô. Ô, Roberto. Ká. Dona Judite. Boa noite. Esperar só um minutinho pro pessoal ir entrando. Oi, Soninha. Que saudade. Sussurro. Vamos lá. Esperar só mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando e a gente dar os nossos recadinhos sociais. E o Paulinha. Cláudia Midom. Vamos lá. Bom, então, sejam bem-vindos aí a mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz. Antes de dar os recadinhos, hoje é um dia muito importante, dia 28 de agosto, é o dia do voluntário. Então, eu pedi licença pra poder parabenizar vocês que nos ajudam aí em todos os eventos, em tudo que a gente promove. Vocês estão lá, de coração aberto, então, nosso agradecimento especial a vocês e que privilégio que a gente tem, né? Nossa casa tem que ter tantos voluntários dispostos a ajudar e a fazer o bem, né? Então, o nosso muito obrigado a vocês. Então, a gente vai começar com os nossos recados sociais. O primeiro, na realidade, é um agradecimento, né? No último dia 23, domingo, nós tivemos o nosso nono encontro a Caminho da Luz com o tema do Evangelho Sem Fronteiras. Então, a todos que participaram, que abrilhantaram aí essa tarde, o nosso muito obrigada, a todos que contribuíram, né? Então, em especial aí pro Maurício, Persília, pro Coral Vozes do Caminho, Suraya, que foi fazer a apresentação, e a todos que direta e indiretamente trabalharam pro nosso encontro virtual. E foi um sucesso, e mesmo cada um na sua casa, a gente pôde sentir a união aí nessa tarde. Então, muito obrigada. O segundo recadinho é um recado muito importante, é sobre o Clube do Livro. Então, se você é sócio do nosso Clube do Livro, nós faremos um plantão de entrega dos livros dos meses passados, né? Porque a nossa casa fechada, nós não conseguimos entregar estes livros. Então, vai ser na próxima segunda, dia 31 de agosto, e na terça-feira, dia 1º de setembro, lá no Caminho da Luz, tá? Vocês vão poder retirar os seus livros, mas só precisa ficar atento que vocês precisam apresentar o comprovante, né? De pagamento, ou acertar lá na hora pra retirar o livro, tá? O plantão vai ser segunda-feira, das 12h às 17h, e na terça-feira, das 8h às 13h, tá? Então, marque aí na sua agenda. Então, é uma ótima oportunidade. Todos esses meses aí, já deu pra colocar as séries e os filmes em dia no Netflix. Agora, dá pra colocar os livros aí do Clube do Livro em dia, tá bom? Terceiro recadinho social é sobre a campanha que o nosso lar e o centro estão fazendo, que é a minha urna faz o bem, né? Nós tínhamos uma arrecadação grande, né? Com a porta fechada do centro, a gente diminuiu bastante e a gente precisa dessa arrecadação das notinhas sem CPF, tá? Então, ele é muito simples, né? Só a gente ir aí no nosso comércio da região, falar com o síndico do nosso prédio, se a gente morar em prédio, ou com os nossos vizinhos, parentes, familiares, pra gente poder fazer, pra juntar essas notinhas, pra poder entregar pra nós, porque tá fazendo muita falta, tá? Pode ser numa urna, pode ser numa sacolinha, pode ser numa caixa, em qualquer recipiente, tá? Só a gente pede pra que vocês não esqueçam do prazo, que tem validade de um mês, então, se vocês conseguirem arrecadar semanalmente e entregar pra gente, seria bem interessante, tá? Pra entregar, vai ser lá na rua Managé, número 78, que é a sede do nosso lar, a gente tá trabalhando lá de segunda à sexta-feira, das 10 às 14 horas. Caso vocês consigam arrecadar uma quantidade grande, né, uma quantidade maior, ou fazer uma parceria com algum comércio, vocês podem ligar no celular corporativo, que é o 994864879, falar com o pessoal lá do nosso lar, que a gente consegue retirar essas notinhas, tá? Então, lembrando que a gente tinha uma arrecadação, uma digitação, mais ou menos de umas 50 mil notinhas, mensalmente, a gente quer superar essa marca, e a gente precisa muito da contribuição de vocês, tá bom? E o quarto recadinho é sobre as nossas lives, nossas lives que ocorrem diariamente, de segunda à sexta-feira, às 19h30, tá? De terça-feira à tarde também nós fazemos às 14h, e aos sábados e domingos, às 10h. As nossas lives, elas são muito importantes, elas sempre vão estar em todas as nossas redes sociais, tá? Que é no Instagram, no Facebook e no YouTube. E a gente pede o que vocês divulgam. Divulguem bastante. A divulgação, ela não requer tempo, né? Então, a gente quer fazer com que o tema do nosso encontro Evangelho Sem Fronteiras continue com as nossas lives, tá? Então, divulguem, compartilhem bastante com os seus amigos, com os seus parentes. Nessa situação aí de isolamento, a gente não sabe como emocionalmente, como as pessoas ficam. E levar a palavra de Jesus, o Evangelho, pode até salvar a vida de alguém. E a gente não sabe o quanto de contribuição a gente está fazendo, tá bom? Então, divulguem. E só que eu esqueci um recadinho aqui, é sobre as doações, tá? As doações, elas continuam. As dados bancários estão em todas as nossas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube e no Facebook. E também temos no site. O site é direto no PagSeguro, se vocês quiserem. É bem simples. Então, a gente pede que vocês contribuam. A nossa casa, como vocês sabem, está fechada. Mas a gente tem os nossos custos mensais ainda. Então, a gente precisa muito da contribuição de vocês, tá bom? Então, esses foram os nossos recados sociais. Eu vou chamar uma pessoa muito querida. Inclusive, algumas pessoas acham que a gente é a mesma pessoa. E hoje a gente vai desmistificar para vocês que nós não somos a mesma pessoa. E fala um oi para mim, por favor. Assim eu posso te chamar aqui mais rápido. Gêmea, me dá um oi. Eita. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei. Só um minutinho, pessoal. Que agora ela desapareceu. Como sempre, né? Acontece isso. Deixa eu ver se ela me deu um oi aqui. Eu consigo falar com ela. Achei. Meu Deus do céu. É o tanto de oi, 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 oi. Tudo bem? Tudo, amor. E você? Ai, gente. A minha gêmea linda. Olha ela aí. Pessoal, assim, eu sou a Suelen e ela é a Márcia, tá? Para quem não sabe, a gente consegue diferenciar agora. É bem diferente, tá vendo? Só o tamanho é igual. É, ela é um pouco maior que eu, inclusive. Isso é um absurdo. Ai, gente. É muita alegria, né? Estar aqui. Estar aqui cardia nunca passa. O gelo na mão nunca passa. Eu fico imaginando quem faz os evangelhos, como fica. É, eu tenho a mínima estrutura para isso. Não somos a mesma pessoa, Karina. Ô, gêmea. Vou colocar a música e aí a abertura é toda a sua, tá? Ok, amor. Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Até onde estiver, não vai eu no monte, adorarei a ti, eu canto Goiá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é o nosso Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Até a pouco. Até. Bom. Dona Joaninha, se a senhora tiver aí, dá um oizinho pra mim, pra eu te ajudar. Achei já, ó. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu também. Eu também. É como diz aí, ó, né? Quem faz o evangelho, treme também, viu? Treme, né? Treme, outras coisas. A gente fica nervosa, né? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, né? De novo. De novo. Já é figurinha carimbada, já das lives. Ah, sim. Pode começar? Pode. A palavra é toda tua. O tema dessa noite é o Parábola do Festim das Bodas. E eu vou ler a parábola, né? Porque ela é meio compridinha e não dá pra decorar. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores a chamar as núpcias àqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados. Eu preparei meu jantar. Fiz matar bois e tudo que havia feito o cevar. Eu preparei meu jantar. Não. Tudo está preparado. Vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após de ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então ele disse aos seus servidores, O festim está pronto. Está todo preparado. Mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. E depois nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos, Atai-lhes as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Marcos, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Jesus, ele usava muito parábolas, né? E o que são parábolas? São um modo de relatar os acontecimentos, mas de uma forma verdadeira. Então Jesus utilizava acontecimentos, às vezes reuniões, para comunicar os seus entrenamentos àquele povo. Então por isso ele falava muito em forma de parábolas. Aí nós vamos interpretar essa parábola, né? O rei é Deus, nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. O rei justo e bom, o ser supremo, Criador da terra, do céu, de tudo, né? Justo por excelência. As bodas para o seu filho significa a união dele para com o povo. Uma aliança para com todos. O banquete são recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente para a nossa evolução. Deus, quando nos criou, ele nos deu todas as oportunidades, todas as ferramentas, todos os meios da gente lutar e trabalhar pela nossa evolução. E aí a gente fala, mas Deus está vendo tudo que nós fazemos? Se Deus provê todo o universo, do micro ao macro, imagina o que ele não vai fazer por nós, que somos seus filhos. O reino dos céus significa o quê? Um estado de plenitude simbolizando a evolução espiritual de cada espírito. Jesus compara esse reino dos céus a uma festa. Quando a gente vai fazer uma festa, a gente não toma todos os cuidados para que essa festa se realize dentro dos moldes que a gente planejou. Então, Deus, quando chamou para a festa do seu filho, ele esperava que todos comparecessem de uma forma digna, de uma forma puerí, de uma forma honesta. E como ele diz aqui, os primeiros convidados se recusaram a vir. Ele se refere aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, que não queriam saber de Jesus. Então, eles recusaram o convite de cara. E engraçado que quando estavam ouvindo Jesus falar, muitos dos hebreus que estavam ali, eles não aceitaram Jesus. Eles não acreditavam. Porque eles, como sendo os primeiros convidados para a festa, assim de um modo geral, eles acreditavam há muito tempo na vinda do Messias. Como Jesus falou, os profetas, os missionários, os mensageiros do Cristo, sempre foram falando da vinda desse Messias. que viria para reinar sobre todos os homens. E os hebreus pensavam que Jesus viesse com todos os poderes para destronar quem estava no poder. Afim de dar a eles, os hebreus, a hegemonia sobre toda a região ali. Então, eles seriam donos de todas as terras e fariam de Jerusalém a capital do Império Hebreu. E quando eles ouviram Jesus ali falando tranquilamente, mostrando amor, compreensão, chamando o povo para perdoar, para amar, eles foram aos poucos se retirando. Apenas alguns se interneceram, se sentiram tocados pela palavra de Jesus e permaneceram ali e mudaram. Resolveram aceitar esse Cristo bondoso, esse Cristo Pai que veio para realmente trazer os ensinamentos para mudar o nosso padrão de vida. aqui eles falam assim, quando da vinda de Moisés através dos dez mandamentos, esse povo, eles abraçaram a ideia de Moisés, do Deus único. Porque eles imaginavam exatamente essa supremacia. Que no tempo de Moisés não existia perdão, não existia nada. Olho por olho, dente por dente, né? Então, eles faziam uma ideia errada a respeito do Cristo. Outra coisa, as escrituras que estão em Gênesis, capítulo 17, versículo de 4 a 6, dizia que Deus estabelecerá um pacto com Abraão, no sentido de fazer de Abraão o chefe de todas aquelas nações. E o povo hebreu, ele é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, com essa ideia de que Deus tinha feito pacto com Abraão, ele se julgava no direito de herdeiros. Então, eles queriam esse Messias, mas eles queriam ter o domínio sobre Roma também. Os outros servos que eles mandaram para convidar, são os profetas. Quantos profetas, quantos profetas Jesus mandou? E o povo não aceitou. São 18 séculos de mensageiros enviados. E eu encontrei aqui, os discípulos de Jesus que antecederam Jesus, foram tidos como profetas, ele cita o Sócrates, da célebre fase, né? Quanto mais eu penso que eu sei, mais eu chego à conclusão de que nada sei. Depois resumiram, né? Eu só sei que nada sei. O pessoal vai reduzindo as coisas. E João Batista, Sócrates, foi de uma certa forma forçado a beber cicuta. Por causa dos pensamentos que ele tinha. E João Batista, por uma lei de causa e efeito, ele teve a cabeça degolada. A pedido da herdeira lá do trono, da mulher do chefe lá, né? Eu não lembro o nome dela e eu não peguei. Então, esses dois foram os principais que antecederam Jesus. E também não foram muito acreditados, né? Só quando Jesus chega mesmo é que a turma acredita no João Batista. A turma até chegaram a pensar, alguns, que João Batista fosse o Messias. E quando Jesus chega, simples, de sandália, aquele povo se surpreende. Onde estava o Messias guerreiro? O Messias que vinha com seu exército para destronar Roma? Então, houve assim, como se fosse uma pequena decepção por parte dos hebreus. E os apóstolos que sucederam a Jesus. Seus apóstolos, né? Os onze apóstolos, porque um deles, infelizmente, não sobreviveu ali. E o mais importante de todos eles é Paulo, né? Com o trabalho que ele realiza, aplicando o evangelho aos gentios. As iguarias do banquete, os bois, cevados, representam os ensinamentos de Jesus. Destinado a quem quiser crescer e evoluir. Pela nossa lei da liberdade, Deus não nos obriga a nada. Somos livres para fazer aquilo que nós acharmos conveniente. Mas temos que entender que as nossas ações são livres. Mas todas elas trazem consequências. Porque nós estamos sempre dentro da lei de causa e efeito. Então, a semente que você planta é aquilo que você vai colher. Acho que todos nós queremos crescer e evoluir, não? O campo e os negócios são os interesses imediatos do indivíduo no campo material. Como tem pessoas que são ligadas à parte material e se descuidam da parte espiritual. Tem gente mesmo que nem acredita que exista a parte espiritual, né? Os ensinamentos que a gente vê por aí também, muitos deles às vezes pregam contra a parte espiritual. Dando condições, lugares pré-determinados, que nós espíritas, nós sabemos que não é assim. Nós vamos receber, nesse reino dos céus, de acordo com a nossa função. De acordo com aquilo que nós criarmos, que nós carregarmos na nossa mochila. E nós temos que entender que nós temos duas mochilas. Uma na frente e outra nas costas. Na frente, nós olhamos as nossas virtudes. Só que lá nas costas estão os nossos defeitos. Enquanto você olha o defeito de quem está na sua frente, quem está lá atrás de você está enxergando os seus defeitos. Então, esses interesses materiais, às vezes, obstruem a nossa caminhada evolutiva. E nós sabemos que nós não precisamos de nada material. Nós precisamos desenvolver o nosso lado espiritual para conquistar o reino. Os convidados indignos, eles se referem também ainda aos fariseus e saduceus. Mas são aqueles que não estão dispostos a mudar o modo de vida. Deixando tudo para depois. Aí ele diz, haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso? Quando você não se prepara para atingir a sua evolução, para crescer, para atingir esse reino de Deus, você vai ter que voltar. Porque Deus vai dar sempre a oportunidade de a gente recomeçar. Então, o choro e ranger de dente significa as reencarnações difíceis, decorrente das más escolhas do próprio reencarnante. Porque quando a gente está lá no plano espiritual, para a gente escolher nossa próxima encarnação, nós nos julgamos superiores, nós nos achamos em condições de escolher as nossas provas, e muitas vezes a gente erra de novo. Então, nós temos que tomar cuidado com as más escolhas. E nós já estamos preparando a nossa próxima encarnação aqui mesmo, nessa vida. Tem gente que brinca, ah, não, não vou fazer isso, vou deixar um pouquinho para a outra. O que você deixar para a outra, você vai sobrecarregar. Então, é melhor a gente cumprir os nossos deveres aqui, e entrar na outra com bastante conhecimento. Isso é que vai nos ajudar. Imagina se Deus iria fazer isso, né? Matar todo mundo, só porque machucaram os profetas? Deus não iria fazer isso. E nem Deus não iria se encher de cólera. Deus é pai, é justo, é bondoso. Ele compreende os nossos erros, as nossas deficiências. Ele não se iria contra a gente, não. Ele não deu liberdade de ação para nós. Então, o que ele se refere aqui, no ano 70, depois de Cristo, os hebreus foram derrotados pelo Império Romano. E a cidade de Jerusalém foi queimada, ficando quase que totalmente destruída. Então, é essa referência que eles falam quando Deus encheram-se de cólera. Mas não que Deus tenha queimado. E Deus, conhecendo as nossas deficiências, nos dá sempre novas oportunidades. Isso a cada dia. A cada dia que a gente acorda para a vida, é uma nova oportunidade que Deus está dando para a gente. É agradecer e amarrar pés e mãos. Significa desativar. Então, fechar determinadas portas. Congelar as oportunidades, às vezes por séculos. Isso significa o quê? Quando o Espírito erra muito, o plano espiritual dá uma congelada nele. Porque se soltar, ele vai errar de novo, e de novo, e de novo. Então, a espiritualidade dá uma segurada até que esse Espírito aprenda a caminhar dentro dos padrões da justiça de Deus. Isso, às vezes, demora séculos. Para que possamos reconstituir, alinhar nosso coração com a responsabilidade de educadores, porque se não formos desativados, nós também continuaremos praticando nossos desatinos. Então, olha só a justiça de Deus. Uma coisa interessante é quando, às vezes, uma pessoa má, sofre um acidente e não morre. Qual é o julgamento que se faz dessa pessoa? Se fosse um bom, teria morrido. Mas Deus está dando esse mal, exatamente essa travada aqui, para ver se, através da deficiência que surgiu para ele, ele vai se alinhar, ele vai melhorar a sua função de vida. Quando parte alguém para o mundo espiritual, numa boa, a gente tem que agradecer a Deus. porque aquela pessoa foi escolhida por Deus, cumpriu a missão na Terra, foi escolhida, vai se preparar para o terceiro milênio, ou para vir preparar o terceiro milênio. Enquanto que o mal, Deus está dando chance para ele melhorar. E nós temos que vibrar, gente, vibrar, porque toda energia negativa que você mandar em direção a essa pessoa má, ela fica girando na sua atmosfera. e vem para onde depois? Para você. Então, vibrar positivamente mesmo, porque você não concorde. Não concordo, mas tem o que vibrar, tem o que vibrar. Aí ele fala assim, Veste nupcial simboliza a fé, a crença, o amor e a confiança em Deus. Estar disposto a autotransformação e ter puro o coração. Estar em comunhão com Deus, respeitar suas leis, pois quando se despreza as leis, as consequências é a lei de causa e efeito. Então, essas vestes nupcials é o nosso coração. Limpo de qualquer ressentimento. Ter fé, acreditar, crer em Deus, crer em Jesus. E é tão importante, que quando ele fala, crer em Jesus, o que Jesus disse para nós? Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e muito mais. Com isso, ele não está dando para nós uma autoridade da gente fazer as coisas boas? Ele não está dando para nós uma chance da gente recuperar as coisas? É amar mesmo os vossos inimigos, que minha amiga está falando aí. Consegui ler. E aí ele diz assim, há um outro ensinamento de Jesus muito lindo. Eles falam que é o lado poético de Jesus, que eles falam assim, não vos preocupeis com o que é a vez de comer e vestir. E ele faz referência às aves do céu e aos lírios do campo. São duas passagens magníficas que devem servir de consolo para nós. Se Deus supre tudo isso, muito mais ele vai suprir a nós. As coisas que a gente passa, nós escolhemos. E hoje nós temos que ter a dignidade de sofrer e nós sabemos por que sofremos. E levar adiante esse nosso sofrimento com resignação. Que sofrer revoltado também não adianta, né? Então tem que ser resignado. Em João, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância. Nome chato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só nisso daqui, a gente tem que acreditar em Jesus. Tem que crer em Deus. Porque ele não oferece o caminho para chegar até Deus. Ele não dá a vida, que é bênção maior do que ter a vida. Todos os dias. Quando você acorda de manhã, que você abre os olhos, né? Porque perguntam, o que você faz quando você acorda? Abre os olhos. Agradeça a Deus pelo presente. Agradeça a Deus por você ter mais uma chance de acreditar e buscar solução para os seus problemas. As narrativas da parábola, elas revelam duas ordens. A primeira é um convite a todos os seres humanos, indistintamente, então Deus está convidando-nos para o festim. É só a gente vestir as vestes. É só limpar o coração, fazer o bem, praticar a caridade, cumprir o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazer para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Então, essas vestes. Então, esse é o primeiro mandamento, o primeiro convite, né, a todos nós. A segunda vai depender de cada um. É a condição de como atingir essa perfeição. Eu não posso dizer para você como é que você tem que fazer. isso é uma coisa que diz respeito a cada um de nós. As condições para alcançar o reino dos céus não se restringe ao convite, mas à condição espiritual de cada um. Aí um bom, uma boa coisa para a gente pensar, né? Como eu quero chegar lá no céu? como eu quero me entregar quando chegar a minha hora? Porque a gente não tem que ter medo. Eu falo, eu brinco muito porque eu falo que os espíritas não têm medo de morrer. Ele tem medo do que ele vai encontrar lá em cima. Né? Como eu vou chegar lá em cima? Porque a gente pensa que está fazendo tudo muito certo e nós sabemos que não estamos, né? Tem muita coisa que a gente falha, que a gente ainda deixa para amanhã, que a gente deixa de fazer. Essa palavra caridade, ela está assim meio impregnada em nós, que nós ainda não estamos sabendo. O que significa verdadeiramente eu fazer uma caridade? Porque já foi provado por tanta gente que dar esmola na porta é uma obrigação. não é caridade, né? Caridade é o que fazem os anjos da noite, né? Quem faz as marmitas, aqueles que saem da sua casa com aquele frio e vai dar cobertor para aqueles coitados. Isso eu acho que é uma caridade. Caridade aos médicos estarem aí trabalhando. Quanto tempo dentro de um hospital? Né? Felizmente nós ainda estamos essas condições espirituais é realmente muito particular. Nos dias atuais as coisas não são tão diferentes. A gente vê, fala lá do tempo de Moisés, do tempo de Jesus e se você fizer uma analogia você vai ver que as coisas não mudaram muito. nós estamos vivendo aí sobre pressão política, eu não gosto de falar de política, sobre racismo, preconceitos, isso tudo não é uma forma de maltratar as pessoas? Então, não mudou muita coisa, né? muitas pessoas presas ao materialismo não se preocupam ainda de se ligar a Deus jogando para mais tarde essa decisão. Outras acham que Deus sabendo de todos os nossos problemas nós não precisamos nos preocupar. Vocês já não ouviram alguém falar? Ah, Deus não sabe tudo que eu tenho, tudo que eu preciso? Ele não sabe o que eu mereço? Aí é uma palavra, hein? Merecimento. Eu vou receber de acordo com o meu merecimento, não com aquilo que eu estou fazendo. Porque aos nossos olhos, às vezes a gente faz muito, mas aos olhos de Deus, nós estamos fazendo muito pouco. Né? aí haverá choro e ranger de dente, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. E não é Deus que escolhe a gente, não. Somos nós que escolhemos. Eu falo muito, para quem pergunta para mim do caminho da luz, eu falo, o caminho da luz não escolhe ninguém. Somos nós que escolhemos o caminho da luz. Né? eu me sinto honrada, nossa, eu não sei nem o que dizer para vocês. 45 anos vai fazer aí, que aqui, bate forte ainda, viu? Eu usei os livros Sermão da Montanha, de Rodolfo Calegari, O Evangelho, de Kardec, Parábolas Terapêuticas, de Aloysio Cerqueira, e Palestra do Haroldo Dutra. E eu vou ler um trecho que ele usou na palestra dele, para encerrar, porque eu achei muito lindo. Né? Diz assim, só seremos convidados para participar do grande banquete que está reservado para todos nós, se soubemos perseverar, engrandecer o nosso espírito de virtudes, a exemplo de Jesus, para trazer dessa vivência, ostentar as vestes dos espíritos superiores, que nos colocarão em condições de participar desse grande banquete. E não nos esqueçamos a mesa da refeição. O banquete era a ocasião mais especial do mundo antigo, e acredito que de muita gente, né? Somente da raça italiana, aquela mesa parta, né? Do mundo antigo, porque era um momento de confraternização máxima. Era tão importante que Jesus fez questão que a ceia antecedesse a crucificação, onde ele reuniu os doze apóstolos em volta daquela mesa, né? Ele tinha necessidade de compartilhar e comungar com seus apóstolos. E o mundo que a terra se tornará pode ser resumido como diz Leonardo Bach num grande banquete, onde todas as pessoas vão se reunir num verdadeiro espírito de fraternidade, trocando e compartilhando, onde ninguém mais tenha fome material e fome espiritual. Bom festim de bodas para todos nós. muito obrigada, Ana Joana. Para mim é uma honra, você sabe disso, me conhece desde sempre de estar aqui com você e isso não é uma palestra, né? É uma aula, não é só um evangelho. Obrigado, Sueli, você é meio suspeita, né? te carreguei no colo, menina. me carregou literalmente no colo. Joaninha, muito obrigada de coração. Eu vou pedir licença que eu vou te desconectar para chamar a Márcia de novo para fazer o encerramento, mas fico muito feliz de poder estar aqui essa noite com você. Eu agradeço a todos, um beijo no coração de todo mundo, a saudade é imensa, gente. Verdade, logo estaremos juntos. Logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcinha, me dá um oi aqui rapidinho só para eu poder te chamar para a gente fazer o encerramento. Já está aqui, não. Fars, dá um oi. Vou tentar achar ela aqui. Márcia, eu não estou conseguindo te achar. Se você me der um oi, eu te agradeço. menina do céu, que tanto oi você quer. É que vai passando, eu não acho, vai, some. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos convidar todos que não pegou a sua garrafinha de água, vai correndo lá rapidinho, cuidado com os cachorros, com os gatos que sempre estão por perto, né? Pede licença e vai correndo lá. Então, vamos parar os comentários, né? Para poder serenar os nossos corações e receber o que há de melhor nessa noite. Então, convidamos a todos a acerrar os olhos, respirar profundamente, possamos até imaginar que estamos sentados no salão principal do Acaminho da Luz, vamos percebendo aquele quadro de Jesus lindo que fica lá no fundo da tribuna e ele sempre nos fazendo o convite de estar com ele todos os dias nas nossas vidas. Então, de olhos fechados, vamos repercorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, o envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. que os irmãos espirituais presentes no nosso lar que ainda não podem nos ajudar sejam envoltos no nosso amor e num enfaixo de luz sejam levados até a nossa casa de oração onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rugando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas, repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, as inseguranças e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos bem-fazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo como a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de Luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e cada brasileiro se consicise da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por nossa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles sejam parados pelo Cristo, Cristo Jesus, e receba o que mais necessita, que seus lajes sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Quer que faça um Pai Nosso? Pode fazer. Então, com essa sintoninha ainda de amor, agradecemos a Ti, Senhor, com a prece que Tu mesmo nos deixou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Eu vou pôr a maniquinha e aí eu já vou falar tchau pra todo mundo porque provavelmente vai cair a live, mas muito obrigada a todos vocês e essa música fala muito do dia de hoje, do dia do voluntário, a todos nós. Parabéns a vocês. Um beijo no coração. Não dá pra ver? Não dá pra ouvir? o que você quiser, acredite na sua fé. Faz saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproviste todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. o que você transmitir volta com intensidade quando não souber o que pedir peço a felicidade quando não souber o que doar dou em sua metade e depois vai ser uma beijinha e satisfação de ver nascer todo dia aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peço a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Quando não souber o que pedir Peço a felicidade Peço a felicidade Que lindo Agora acabou Pessoal, muito obrigada Boa noite a todos E não esqueçam que amanhã tem live Às 10 horas da manhã Beijo, gêmea, obrigada, viu? Beijo, tchau, gente Tchau, tchau, gente